Música Tamo junto pessoal, ligado no agronócio Aqui ó, aonde o Brasil não para E aonde eu gosto de mostrar o trabalho Que é na roça, na horta Na agricultura familiar Praticado aqui ó, atrás de mim O jovem Ailton 20 anos Ailton 25 anos Agricultor, não tem muito tempo, mas Muito trabalhador, tamo aqui nessa manhã Acompanhando ele a limpar Esse escanteirinho de alface aqui ó O vídeo passado ele tava limpando Os canteiros lá no fundo da roça Que eu vou mostrar pra vocês também Como tá bonito lá, tem um alface roxo É bonito na terra preta Uma maravilha E hoje tá aqui no fundo da roça Limpando os canteiros, bom dia Ailton Tudo bem? Ailton, quantos dias faz Que você tá aqui nesses canteirinhos aqui? Dois dias Aqui Ailton Quanto tempo você demora por canteiro Aqui pra limpar, mais ou menos assim Você tem, já fez alguma conta ou não? Tem umas duas horas Duas horinhas por canteiro? É Rapaz, você consegue fazer isso mais rápido? Consegue não? Não, quando tá cheio de mata É, não tem jeito né? Aham Tá certo Você acha que não, mas dá um trabalho danado né Ailton? Tá mesmo Ó aqui O mato vem Cheguei aqui pra conversar com ele Falei assim O mato vem mais forte do que a verdura E vem mesmo né Ailton? Né Rapaz do céu Tamo aqui Eu queria que você mostrasse um pouquinho Dessa inchadinha pro pessoal aí Ó Inchadinha dele Cinco dedos Ailton Por aí Por aí A inchadinha É a ferramenta de trabalho dele Pra limpar os canteiros Quando tá muito próximo da Da alface né Ailton Você tira na mão Aham Vai passando ó Do ladinho Vamos ver até onde ele chega perto Ó Ailton Não vai arrancar uma alface aí hein Tô gravando Ó Ela bem amoladinha E a terra estando um pouco seca né Ailton Aí Vai rapidinho né É Agora quando a terra tá molhada Que fica grudando na inchadinha Aí complica né Aham Aí Ailton A vantagem na mão É que você não machuca a hortaliça né É Você só É né Tem dia que passa o dia todinho Limpando canteiro Ailton Aham Rapaz Não mas Deus ajuda quem trabalha Vamos dar um giro ali pra cima Pra dar uma olhada naqueles canteiros Que você tava limpando naquele dia Ailton Aham Então daqui a pouco nós volto aqui Bom trabalho aí E até daqui a pouco Aham Aqui que ele tava limpando A semana retrasada Ó Pelo tamanho Da alface aqui Americana Essa aqui é uma americana Que tá Crescendo Ele já não limpa mais Tá vendo Por quê Porque se limpar o matinho aqui Vai mexer na alface Mexendo na alface Estressa um pouco Ele mexe na raiz Ele Acaba não crescendo Porque eu falo que é bonito O alface roxo na roça Ó Que é bonito né Vai ser uma cor diferente É uma paisagem Ó Crespa roxa Bonita Aqui tá a lisa Ali a crespa E do outro lado aqui ó Cheinho De alface crespa Plantou com força aqui Ali tem uma mimosa também Tava vindo Andando ali Vi um alface americano Que ele tá colhendo E uma crespa Que ele tá colhendo E quero mostrar Um detalhe pra vocês Vamos lá Ó Aqui a mimosa Aqui é um teco Da quadra dele Que ele tá colhendo Alface crespa Tá vendo E tá vendo o pozinho Cal Ele jogou cal Parece Que é cal de construção Que tá muito branco Por que ele fez isso Ele já joga na terra Tá vendo Tá tudo espalhado aqui E depois vem E depois vem com o tobata Ou o trator E mexe tudo E aproveita pra mexer o cal Tá vendo aqui ó É cal Cal E jogou Uma espécie de cal Na terra Pra depois Vim com o tobata Mexer Misturar na terra E dar uma Uma sustância boa Só pra Fazer o registro Aqui do cal Vai bolar tudo Com o Talo do alface Que ficou Deve tá colhendo Deve não Certeza que tá colhendo ainda É até uma caixa Aqui do lado Ó o cal Ele chegou E jogou por cima de tudo Jogou por cima Pra fazer aquela mistura Na terra Aqui tá alface americana Aqui ele tá colhendo Cabeça fechada Umas Bem fechadona Bonita Ó Tá colhendo Um, dois, três, quatro Cinco canteiros aqui de Americana Ó Só tá bonitona Aí Aí eu vi ali na frente Que vocês estão colhendo Uma alface crespa E tem um cal Vocês jogaram um cal lá Jogaram Jogaram Cal de construção mesmo Ó boa Aí depois só chega com o tobata Passa pro O retratou aqui É tobata Tobata Passa com o tobata Mistura tudo E já Faz os canteiros Aham E depois pronta Tá certo Maravilha aí Aí Do tempo que eu fui ali Voltei Você já terminou Essa parte do canteiro aqui Vamos fazer aí Uma conta de tempo Quanto tempo Pra limpar esse canteiro Então vamos lá Começar a contar No relógio aqui Sem parar Enquanto o Ailton Tá ali no No canteirinho Eu vou dar uma volta Aqui na roça Anotei ali Ele começou Era nove horas e três minutos Dar uma volta Aqui na roça Mostrar um pouquinho Pra vocês Da roça Que ele trabalha Aqui ó É o brócolis ninja Você vê ó Algumas folhinhas Tá furada Mas a maioria não Ó Não sei se ele usa Algum agrotóxico Aqui Deve usar Porque tá bem bonito Aqui o brócolis ninja E brócolis ninja Demora Brócolis ninja Demora Se eu conseguir Vou vir aqui Mostrar até o Desenvolvimento Da cabeça dele Não é comum Plantar brócolis Brócolis ninja Uma mania De falar Brócolis ninja Que só Deus Não é comum A plantação De brócolis ninja Por aqui Porque demora muito E o pessoal Acaba optando Por uma Hortaliça mais rápida Mas é bonita A plantação De brócolis Aqui ele tem Uma plantação Do ramoso O brócolis ramoso Aqui Mais alface Pro fundão ali E lá no fundo Uma couve Manteiga Aqui tem Uma plantação Que parece Repolho Mas estou vendo É que ele usa Bastante cal Aqui Deve estar Com algum Probleminha De acidez Mas Não tem jeito Plantar Brócolis Plantar repolho Tem que controlar A acidez Da terra Porque senão O repolho E o brócolis Judim um pouquinho E o brócolis É que ele usa E lembra Que você limpa A vala Também É o canteiro E a vala Já vem Faz de uma vez Na conta Aqui está dando Dez minutos Você está indo Rápido Para caramba Abandonou A enxadinha Ailton Está bom Para 15 minutos Já limpou Tudo isso Não vai meia hora Por canteiro Ailton A gente estava Conversando O mato Pequeno É mais fácil Agora Quando está Já o mato Um pouco maior Aí dá um trabalho Da bexiga E eu vejo Aqui Os canteiros São baixos Agora Quando é feito No trator Ele é alto É Quando é feito No trator Fica alto Mas É aqui Não dá Para ter Esse canteiro alto Acabei de medir O canteiro Aqui O canteiro Aqui Tem em média Dezoito metros Medi Meio que No passo Mas É isso Dezoito metros Por um Ailton Aí ele planta Carreninha De três Vinte minutos Deu Ailton Porra Está rápido Para caramba É claro Que ele engatou Uma quinta Aqui Porque a gente Está fazendo O horário Mas Aí Não vai Passar De vinte e cinco Minutos O canteiro De dezoito metros E aí Ailton A pergunta Que não quer calar Quanto você ganha Para limpar Cada canteiro Quatro reais Quatro reais O canteiro É Cada canteirinho Desse aqui Quatro contas Aqui tem quantos canteiros Que você contou Vinte Vinte e dois Canteiros É Oitenta e oito Contas Você faz um dia Né Ailton Tá certo Vamos ver O horário Aqui Nove e vinte e seis Você começou Nove e três Vinte e três minutos Ailton Vinte e três minutos O canteiro Que custa Quatro reais Ailton Valeu por ter me recebido Aqui Um abraço Para você Valeu Vinte e dois